Meu nome é Ivan da Costa Lima. Eu sou Carla Bezerra. Eu sou Francisco Carvangelista. Meu nome é Fábio Matos. Eu sou o professor Vitor Borges. Eu tenho esta casa como a minha segunda casa. Eu sou administradora e trabalho na Pró-Reitoria de Graduação da UFC. Eu trabalho aqui na UFC, lotado no setor de horticultura e nesse espaço que é a floricultura. O que me motiva é poder honrar todos os dias com o título que nos foi designado, ou seja, ser servidor, de servir ao cidadão. Eu acredito que nós servidores devemos fazer o melhor de nós para a universidade. Fui aluno daqui da instituição, na graduação, no doutorado. O que me motiva é dar o retorno justamente para a sociedade e também para a comunidade acadêmica, para trabalhar justamente na temática do meio ambiente e das questões costeiras que existem aqui no nosso estado. Eu tenho uma formação de graduação pela UFC e para mim é uma honra adicional poder voltar ao UFC agora como servidora para contribuir para que outras pessoas realizem os seus sonhos de terem uma formação sólida que a UFC proporciona. Eu procuro fazer o melhor de mim aqui na UFC, no meu trabalho, porque eu entendo que a sociedade precisa de ser bem atendida. E nós, como servidor, precisamos fazer esse papel, dando um retorno à sociedade por aquilo que ela faz por nós. O UFC, para mim, é a minha casa, é aqui onde eu tiro o meu sustento, é aqui onde eu coloco o meu dia a dia, meu trabalho. O dia a dia nosso aqui na universidade é tão corrido que a gente não para para pensar a nossa importância para a UFC e a importância da UFC para a sociedade. Mas, quando a gente está na rua, encontra um ex-aluno e o ex-aluno nos procura agradecendo por tudo que a gente fez por ele, é que cai a ficha de quanto foi importante a nossa participação na vida deles e quanto isso contribui para uma sociedade mais justa e uma sociedade igualitária e com oportunidade para todos. A gente está buscando um ex-aluno e o 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 ex-aluno. O que é isso?